Fala Manauara, estou aqui na Avenida Senador Raimundo Parente, bairro Flores para apresentar para vocês este galpão que está disponível para locação Galpão com 6 mil metros quadrados, tem 4 docas de carga e descargas são vários compartimentos que você vai observar aí no decorrer do vídeo tem cozinha, tem gerador 100%, tem poço artesiano e atende a sua empresa de até nível 5 industrial então se você está procurando o imóvel para alugar aqui na região de Flores para galpão, para implantar a sua empresa, aproveite esta oportunidade observe aqui que o fluxo de veículos não param então a localização é excelente e a estrutura também Fala Manauara, seguindo o vídeo agora vamos atravessar nós temos também aquele portão aqui na frente tem esse acesso para os funcionários vamos entrando aqui, observe aqui o primeiro acesso talvez uma recepção, você tem lavabos aqui vou mostrar um pouquinho aqui na área de cima que você pode estar trazendo o seu setor de administração para essa área são várias áreas veja só, vou mostrar algumas salas, porque são muitas e se não o vídeo vai ficar bem longo aí começa uma aqui tem outra que está escura aqui tem outro corredor para cá tem outra sala aí aqui tem outros banheiros outras salas então o imóvel tem uma estrutura muito boa que atende a sua empresa de até nível 5 agora chegamos aqui, observe essa lateral do prédio tem esse tanque para água aqui na lateral também são espaços de salas com banheiros para uma possível administração, recepção aqui é a área principal e mais duas outras áreas nessa lateral então observe aqui o tamanho, a altura do galpão está um pouco escuro, que eu não estou com não tem iluminação aqui então observe aqui a estrutura desse espaço e aqui ao lado você tem um acesso vamos lá, ali a gente saiu aqui aqui ao lado tem acesso para a cozinha uma cozinha também com uma estrutura muito boa cozinha industrial, que tem um espaço bom para atender os funcionários então localização privilegiada aqui no bairro Flores estrutura muito boa que está aguardando por você observe aqui ao fundo, essas janelas são salas então você coloca a sua equipe aí e a sala é vazada e aí tem o acesso, tem a visão aqui para a área principal do galpão vamos lá, mostrando mais um pouquinho aqui aqui seria a segunda área já tem uma estrutura que provavelmente atendia outra empresa então você pode ligar tudo em apenas uma estrutura ou deixar dividido isso aí não tem problema venha negociar conosco proprietário avalia a negociação agora aqui são três compartimentos você pode juntar dois este aqui, este último, ele é mais baixo talvez você consiga até entrar com o caminhão aqui ou uma carreta, não sei, manobrar e puxar algo aqui de dentro fazer uma doca aqui então tem uma estrutura muito boa e aqui atrás um almoxerefado alguma coisa para você guardar dependendo aí da sua logística dependendo do dependendo do tipo de segmento que você venha a estar administrando no local beleza? vamos mostrar aqui atrás vamos mostrar aqui atrás o espaço de estacionamento é um espaço muito bom também aonde está localizado as docas do imóvel veja só aqui o acesso tá? um dia chuvoso hoje aqui tem mais uma área de recepção dependendo aí da sua empresa do seu trabalho observe que aqui também daria para fazer uma doca que tem esse acesso alto então o seu baú sua carreta já estaciona direto aqui para carga e descarga aqui é o outro setor de estacionamento aqui na frente nós temos as quatro docas que ficam externas tá? e lá no fundo tem o gerador que atende a estrutura toda aqui é o acesso principal que dá aqui para a rua a principal para a avenida a principal aqui de flores a senador parente então para melhores informações você acessa aí o nosso whatsapp ou via direct e aí Manoara gostou do vídeo? se atende a sua necessidade entre em contato comigo agora mesmo no whatsapp que está aparecendo aqui embaixo ou acesse o nosso canal no instagram ou facebook Edmar Lacerda temos também o canal da imobiliária Lacerda Imóvel que está patrocinando esse vídeo aqui no youtube se você é corretor credenciado e tem um cliente para fazer parceria conosco entre em contato também para garantir um negócio de segurança para os nossos clientes se você pretende comprar vender alugar ou financiar o seu imóvel entre em contato para melhores informações nós temos diversos imóveis cadastrados em nosso sistema acesse www.imobiliarealacerdaimóveis.com.br e tenha acesso ao site com várias oportunidades de negócio em Manaus Música 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 Música